Na manhã desta quinta-feira, dia 28, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a SEMAS, promoveu juntamente com o CRAS e o CRES, um pitstop no Redondo de Rolim de Moura, para promover a campanha Agosto Lilás. Essa iniciativa visa conscientizar a população sobre a violência contra a mulher, um problema que afeta milhares de brasileiras diariamente. Durante o pitstop, foram distribuídos panfletos informativos e materiais educativos. Além de serem realizadas conversas sobre a importância de denunciar casos de violência e apoiar as vítimas. Os números de violência contra a mulher são alarmantes. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2023 os casos de estupro e feminicídio aumentaram substancialmente. Rondônia, em específico, tem uma das maiores taxas de feminicídio do país, com 2,4 mortes para cada 100 mil mulheres. Dados como esse reforçam a necessidade de realização de campanhas como Agosto Lilás, que visa conscientizar e educar no combate a essa realidade. A diretora do CRAS, Érica Ribeiro, destacou a importância do evento. Na verdade, a gente trabalha com esse público o ano todo, mas em comemoração surgiu Agosto Lilás, que a gente aproveita e faz essa alusão para comemorar esse mês. Segundo a estatística da patrulha, depois desse acompanhamento que o CRAS vem fazendo, diminuiu bastante os casos. A SEMAS continuará promovendo atividades ao longo do mês de agosto, com o objetivo de alcançar o maior número possível de pessoas e fortalecer a rede de apoio às mulheres vítimas de violência.